Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, a professora Adriane está de volta e vamos começar esse ano com muitas novidades. Vamos lá para a nossa aula? Ai, mas como sempre, não podemos esquecer, precisamos continuar tomando aqueles cuidados essenciais, certo? Vamos lá? Vamos conhecer mais um espaço de Curitiba. É... Vocês vão ter que adivinhar qual é o espaço que a gente vai conversar hoje. Tudo é? Mas para isso, vou ficar um pouquinho mais boazinha quando eu começar a dar as pistas para vocês. Combinado? Então vamos para a primeira pista. É um espaço fechado e que guarda um pouquinho da história da cidade e do povo que vive nela. Guarda também obras, guarda também toda a história do artista. Falei que era um espaço fechado? Ah, mas para ajudar vocês um pouquinho mais, enquanto vocês pensam, 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 eu vou mostrar outros espaços iguais a esse que a gente vai conversar, tá bom? Olhem lá. Então, nosso primeiro espaço, Museu Egípcio e Rosa Cruz. É, lá eles guardam os objetos como se tivesse... A gente entra nesse espaço como se estivesse entrando numa pirâmide. Hum, tem uma múmia dentro de um sarcófago. Parece que a gente está visitando o Egito. Legal isso, né? É muito, é, é uma verdadeira viagem ao Egito sem precisar pegar um avião, né? É, então vamos lá. Hum, ai, segunda pista. É, como vocês viram, é um espaço fechado, é um museu, mas vamos lá para mais uma pista. Ele foi inaugurado em 25 de setembro de 1876, há muito, 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 muito tempo atrás. Já sabem? Ah, tem outras pistas, calma lá. Vão pensando. É um museu, foi inaugurado em 1876, não vai perdendo as pistas lá. Enquanto isso, vamos para outro espaço, para outro museu. Museu Alfredo Andersen. Eu adoro esse museu, ele é muito visitado. Podemos assistir peças no teatro, cinema, e ali guardo um pouquinho da história do Alfredo Andersen. Que legal! E assim, o que eu mais gosto nesse museu é que a gente entra aonde ele morou. Vocês já pensaram que legal você entrar na casa da pessoa e ver todo? Tem um chapéu que ele usava, a palheta com as tintas. É muito emocionante visitar esse museu. Vamos lá? Ah, mas hoje tem muita pista. Estou bem boazinha, acho que hoje, né? Então, vamos lá para a terceira pista. Esse museu, ele mudou de endereço muitas vezes, aproximadamente umas seis vezes. Muitas vezes, né? É um museu, inaugurado em 1876, mudou de endereço várias vezes. Vamos lá. Mais um espaço igual a esse que nós vamos conhecer hoje de pertinho. Ah, esse eu gosto também. Olha que legal que tem na frente dele. É, é o Museu do Expedicionário. E vai tratar de material bélico, material que foi usado na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Diferente, né? Imagina você visitar um espaço onde lá na frente tem um museu. Nossa, ele guarda objetos muito importantes para a nossa história. A história da cidade. Legal isso, né? É. Dizem alguns historiadores que foi uma guerra muito tensa. Isso mesmo, os historiadores disseram. Sempre dizem que essa Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade. Mas não é essa a nossa história de hoje. Essa história é para uma outra aula, né? Quanta pista, hein? Se vocês não adivinharem, ai, ai, ai. Mas não tem problema se vocês não conseguirem. Porque depois eu conto. Mas não conta para ninguém que depois eu vou contar, tá bom? Então, quarta e última pista. O museu que nós vamos conversar hoje está localizado no Palácio São Francisco. Hum, essa dica é power. Vocês já vão? É, essa dica diz tudo, hein? Museu, trocou de endereço muitas vezes, está localizado no Palácio São Francisco. Foi inaugurado em 1876. É, e guarda a história do povo, principalmente do povo paranaense. Estão pensando aí? Enquanto vocês pensam aqui, vamos falar de outro espaço aqui. Ah, e o Museu Oscar Nenay? Aposto que muitos de vocês já foram. É, é um espaço grandioso e com grandes exposições. É bonito, né? É muito legal esse espaço. Mas e aí? Vocês conseguiram adivinhar qual é o museu que a gente vai falar? Hum, vou dar a resposta. É o Museu Paranaense. E para vocês conhecerem ele todinho, nós vamos assistir a um vídeo, tá? E daí eu volto rapidinho para contar cada pedacinho dele lá e o que é que tem em cada pedacinho desse. Eu já volto. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Museu Paranaense. Idealizado em 1876 por Agostinho Hermelino de Leão e José Cândido da Silva Murici, o Museu Paranaense é o terceiro museu mais antigo do Brasil e o primeiro do Estado, sendo referência no incentivo a pesquisas nas áreas de arqueologia, antropologia e história. Com mais de 140 anos, o acervo do museu já passou por seis sedes em diferentes locais da nossa cidade, sendo que uma delas foi o atual Passo da Liberdade, onde permaneceu por quase 30 anos. A partir de 2003 até os dias atuais, o Museu Paranaense situa-se no Palácio São Francisco, local este que serviu como sede do governo estadual entre 1938 a 1953. Em uma área de 4.700 metros quadrados, o museu apresenta exposições de curta e longa duração. Seu acervo conta com aproximadamente 400 mil itens, entre objetos de uso pessoal, mobiliário, armas, uniformes, medalhas, documentos, material audiovisual, porcelanas, pinturas em diversas técnicas e esculturas, além de um grande acervo arqueológico e antropológico. Em 2013, o Memorial à Indústria da Erva Mate, exibindo o acervo do antigo Museu do Mate Leão, foi inaugurado. Este memorial é uma forma de preservar a memória e homenagear as famílias que fizeram parte desta indústria, que constitui significativa parte da história do Paraná. Graças à Erva Mate, que o Estado do Paraná conquistou sua emancipação de São Paulo e, com isso, a construção da sua universidade, suas estradas ao litoral, portos e instituições culturais. O acervo desta exposição é composto por móveis, embalagens, medalhas, fotos, quadros, livros, ferramentas, material de marketing da empresa, documentos e uma coleção de cuias e bombas de prata para chimarrão. Entre outras exposições do Museu Paranaense, ainda destacam-se as que se referem à história colonial do nosso Estado através da exibição de armas e documentos cartográficos. Também podemos conhecer a Sala da Província do Paraná, que retrata através de objetos a criação do Estado e, enfim, a Sala da República, com acessórios que representam a história paranaense durante a época republicana. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Então, o que vocês acharam? Museu? Guarda um pouquinho da história do povo paranaense. Vamos lá conhecer um pouquinho da história bem de pertinho? Então, vamos lá. Ele foi idealizado pelo médico José Cândido da Silva Murici. Tem o nome de uma rua, né? Com um município. E o Agostinho, Emelinho de Leão. Foram esses dois, foram essas duas pessoas que idealizaram o museu. E ele começou lá no Largo da Fonte. Hoje é a Praça Zacarias. Lembram que eu falei que ele foi idealizado lá em 1876. Era uma das pistas. Mas, como eu também tinha falado nessas pistas, ele mudou muitas vezes de endereço. E lá na época que ele foi fundado, ele era o terceiro museu do Brasil. E o primeiro do Paraná. Que legal tudo isso, né? Lá naquela época, quando ele começou, ele só tinha 600 peças. E agora ele tem mais de 450 mil itens. Muitos itens, não é mesmo? E o último endereço dele foi o Passo da Liberdade. Aqui é a primeira sede dele, lá no Largo da Fonte, atual Praça Zacarias. E o último endereço, antes do Palácio São Francisco, foi o Passo. Antigo, agora atual Passo da Liberdade. Legal, né? E a partir de 2002, ele foi para o Palácio São Francisco. Esse palácio, ele foi construído lá pelos idos de 1928 e 1929, pela família Garmater. Essa família morou ali por aproximadamente uns nove anos. Aí, eles saíram dali e esse palácio virou o Palácio São Francisco e era a sede do Governo do Paraná. Agora, o Governo do Paraná está lá no Centro Cívico, no Palácio Iguaçu. Mas, antes, era aqui no Palácio São Francisco. Que legal isso, né? Você já pensou que nem o Museu Alfredo Anderson. A gente vai entrar, visitar a Casa de Antigas Pessoas. Legal isso, né? Muito bem. Então, vamos lá. Ah, ele está localizado no bairro São Francisco. Por isso que o Palácio tem esse nome. Ali, no bairro São Francisco, tem muitas coisas. Nós vamos encontrar a Mesquita, nós vamos encontrar ruínas. É um bairro muito importante aqui de Curitiba. E ele está aqui, ó. Bem aqui embaixo. Bem no comecinho do bairro São Francisco. Pertinho ali do Largo da Ordem. É, alguns às vezes confundem. Mas é bairro São Francisco e não é o Largo da Ordem. Mas isso é outra história. É outra. Vamos em frente. Este prédio, ele foi tombado pelo patrimônio histórico. É um prédio muito importante. É um palácio muito importante aqui para a nossa história, para a história paranaense. Ele tem muitas exposições. De curta duração e de longa duração. Aqui, antigamente, quando a família morava, era a sala de visitas. Sim. E agora é uma sala que tem uma exposição de curta duração. E ali, se vocês olharem na imagem, bem no cantinho, tem uma escada que sobe para o nível superior. Que legal, né? Você já pensou? Eu acho isso maravilhoso. Você entrar numa casa e lembrar. Será que a pessoa sentou aqui? O que eles faziam quando entravam nesse espaço? Legal, né? Eu sempre tenho essas coisas quando eu entro nesses espaços, que era morada de família. Então, vamos lá, né? Vamos continuar. Aqui era a sala de jantar. Também uma sala hoje usada para exposições de curta duração. Continuando. Andando um pouquinho mais, nessa parte tem as medalhas, as moedas. E essa aqui, em especial, era uma honraria que Dom Pedro dava para as pessoas importantes daquela época. Que faziam coisas importantes aqui para o nosso Paraná. Legal isso, né? E aqui também, vejam lá. Aqui era a cozinha deles. E ali também tem um pouquinho mais dessas medalhas, dessas moedas, das cédulas. Então, assim, olha que legal. Imagine, eles cozinhavam aqui e eles ocuparam esse espaço sem mudar. Então, o azulejo daquela época, as coisas que estão ali, é tudo da época em que moravam as pessoas lá. Legal isso, né? Então, vamos lá. Mas eu quero que vocês olhem e vamos para o piso superior agora. Esse daqui, lembram aquela escada lá no começo que eu mostrei para vocês? Que dava para o piso superior? Então, aqui é o piso superior. E olhem que maravilhoso esse piso. Sim, em madeira. Todo desenhado. E se vocês prestarem atenção na imagem, lá no fundo, eles deixaram um pedacinho da parede, da tinta, da pintura original. É muito legal. Olhem lá. Bem lá no cantinho. Legal isso, né? Assim, a gente tem um pouquinho da noção de como era a pintura na parede daquela época em que a família morava ali. Legal, né? Vamos continuar. Mas, este palácio foi ampliado. Quer dizer que construíram um pedacinho a mais. E nesta construção, eles também fizeram alguns espaços para exposições curtas. Nesta que vocês estão vendo aqui, é a parte onde tem alguns itens indígenas. É legal, né? Muito legal tudo isso. Eu queria que vocês... Ah, e tem esta parte muito importante. É uma exposição sobre a erva mate. A erva mate foi muito importante para o nosso estado. Sim, ela causou... Ela foi responsável pela fundação da primeira universidade do Brasil, que é a nossa Universidade Federal do Paraná. Sim, ela foi responsável também pela construção da ferrovia que vem lá do litoral, de lá de Paranaguá para cá e daqui para lá para poder escoar toda a produção da erva mate lá naquela época. Que importante. Por isso que lá no museu tem um pedacinho que é só a exposição sobre a erva mate. Lá nós vamos encontrar os pacotes, os rótulos, os utensílios. Quem é aí que toma chimarrão aí? Lá nós vamos ter exemplares de cuia, bomba e até um lugarzinho assim que eles colocavam a erva para poder carregar nas suas viagens. Legal isso, né? Olhe quantos rótulos tem lá. É um pedacinho muito importante do museu. E fica no piso superior, tá bom? Então vamos lá. Continuando. Olhe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse museu é lindo, mas ele é muito grande. É bem grandão. Descendo, isso mesmo. Descendo tem rampas. Então ele é muito acessível. Lá embaixo nós vamos encontrar também objetos que fizeram parte de toda a nossa história. Aqui nós vamos ter a parte de alguns utensílios lá, artefatos indígenas. E esse aqui, ó. Esse desta ponta aqui, ele é feito com cera de abelha. Que legal, né? Eu achei isso muito legal. Mas vamos lá, né? Porque é muita coisa para visitar e a gente tem que andar muito e a nossa aula não é tão grande assim. Vamos lá. Continuando. Continuando, descendo um pouquinho mais a rampa, nós vamos encontrar muitos objetos. Objetos de cerâmica. Ai, tem uma parte lá que tem até um canhão. Sim, esse canhão ele foi usado para defender o nosso litoral. Então ele ficava lá em Paranaguá. É, ele foi usado. Que legal isso, né? Muito legal. Mas vamos lá. Olha a rampa que eu falei para vocês. Essa parte aqui, ele vai mostrar artefatos de diferentes indústrias que tinha aqui no passado. É, essas indústrias não existem mais. Indústria de macarrão, indústria do chá. É, mata e leão. Isso aí. Legal, né? Olha quanta coisa diferente. Então vamos lá. E lá embaixo, no último piso, tem um pouquinho da história, né? Do descobrimento. E aqui, se vocês repararem, nós vamos ter uma maquete. Essa maquete é de quando Curitiba começou. A fundação de Curitiba. Olhem como tinha pouca casa. Legal isso, né? Muito legal. Aqui, alguns artefatos. Aqui, a figura de Dom Pedro. Né? Alguns artefatos que eram usados antigamente. Legal tudo isso, né? Muito legal. Então, assim, lá é ótimo para a gente conhecer toda a história do Paraná. Mas precisamos de um tempo bem grande. Então vamos lá. Agora, vamos para a nossa atividade. Então vamos para a nossa atividade. Espero que vocês tenham toda aquela conversa aqui, porque nós vamos ocupar um pouquinho do conhecimento que a gente teve aqui. Lembram que teve alguns artefatos indígenas que nós vimos, não é mesmo? Só que antes de nós começarmos a nossa atividade, eu preciso que vocês peguem uma folha ou caderno, lembrando sempre ao que vocês têm em casa. Tá bom? Pega uma folha lá, vamos escrever o nome e a data do dia que vocês fizerem a atividade. Tá bom? Vou dar um tempinho bem pequenininho para vocês fazerem essa atividade. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, vamos lá. Polinha pronta, material pego, porque a gente pode usar o lápis que vocês escreveram. Então, vamos lá. Ah, os artefatos indígenas. Sim, isso mesmo. Vamos trabalhar com as linhas. Sim, eles usam muitas linhas, linhas retas, linhas curvas, para poder fazer os cestos e até mesmo fazer a pintura corporal. Então, vejam lá. Estão vendo? Então, nesta folha que vocês começaram aí, vocês vão pegar o que vocês tiverem aí. Lápis de cor, giz de cera, o lápis de escrever mesmo, né? É, isso mesmo. Só que aqui eu tenho o carvão. Eu achei melhor trazer o carvão para que vocês saibam que a gente também pode trabalhar com o carvão, tá? Vou fazer aqui dois utensílios. E vocês vão fazer o utensílio aí na casa de vocês. Pode fazer o mesmo? Pode. Pode tirar aqui utensílios. O que são utensílios? São cestos, são vasos, são pratos, até mesmo o arco e a flecha. Sim, porque lá no museu também a gente tem o arco e a flecha. Vamos fazer lá. Eu vou fazer um prato. Ai, gente, lembrando que eu não sou desenhista, tá bom? Só professor. Muito bem. Então, vamos lá. É, tá bem um cesto. Eu acho um barato o desenho. Tá parecendo um pão, mas é um cesto, tá, pessoal? E aqui eu vou desenhar um vaso. Muito bem. Vou até pôr uma alcinha aqui, ó, para a gente poder... Olha lá. É, que lindo, né? Eu adoro meus desenhos. O que vocês acham? Tá bonito, né? Tá bonito, porque fui eu que fiz. Então, vejam lá. Nesses desenhos que vocês fizeram aí, que é muito mais bonito que o meu aqui, vocês vão fazer linhas. Qual linha? A linha que vocês quiserem. A linha que vocês desejarem. Vocês podem fazer até mesmo o trançadinho que eles fazem quando eles fazem a tecelagem da cesta. Olha lá. Ah, mas não é esta linha que eu estou falando, não, tá bom? Aqui nós vamos colocar linhas curvas. Peraí, já mostro. Linhas retas. E aí eu vou usar muitas cores para pintar, tá? Para ajudar vocês aí... É, porque hoje estou boazinha, hein? Eu vou trazer para vocês muitos exemplos de linha que vocês podem usar aqui, tá? Então, assim, vocês vão fazer o utensílio, vocês vão fazer a linha e aí vocês vão usar as cores para pintar. Muitas cores, o vermelho, o marrom, o amarelo. Eles gostam muito de cores vivas, tá bom? Bem fortes e bem bonito. Para isso, eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Mais um tempinho. Mas não é muito grande, não. Então, vai lá, tá bom? Eu espero aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu sei que não vai dar tempo de a gente terminar, porque são muitas linhas, né? E muitas cores para serem usadas. Mas vocês podem fazer com muita calma, com muita tranquilidade, depois que a aula terminar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês visitem o museu, porque ele é maravilhoso, tá bom? Então, fiquem bem, um abraço bem apertado em vocês, tô morrendo de saudades de vocês e até a próxima aula.